e muito bem senhoras e senhores estamos rodando pela linda e bela cidade de Sinop e eu estou na caminhonete muito especial para a história da oficina sim a Hilux do cliente número 3 mas precisamente do filho dele ou seja tô atendendo o pai eu atendi o pai e os filhos agora e tá aqui aí Guilherme só tô vendo no volante ali a etiqueta da Águia Olha lá próxima troca 276 mil certo e a caminhonete está nesse exato momento com e daqui a pouco mostra para vocês quando acabar o sol então vamos fazer uma troca de óleo dela ele tá até semana passada vamos trocar o óleo eu falei rapaz eu gasto ele tá na correria santa e hoje ele me ligou falei traz aqui e deixa ela aqui para mim que eu vou encaixar ela no agendamento e tem uma caminhonete da Hilux cabine simples fazendo também uma troca de óleo foi dessa aqui vai terminar sem terminar a gente caixa para você mas vamos vamos ver essa aqui ó Guilherme 2.5 essa aqui é 2008 se eu não me engano e vamos fazer uma troca de óleo do motor e filtros e mais algumas coisinhas que ele pediu ali uns checagem de alguns itens mas quer saber mais detalhes desta caminhonete do cliente número 3 da oficina sim portanto é há 20 anos eu atendo esse cliente e agora tô atendendo a família né Glória a Deus então você tem que assistir esse vídeo até o final e vim comigo após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui que eu vos falo Leandetão falamos direto da águia automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 VDA o seu canal de caminhonetes classe A sim o seu canal preferido já tá o triple C aí curta compartilhe e comente show e eles conseguiram ali grande momento grande dia grande dia nosso cliente número 3 fazendo revisão novamente conosco na sua Hilux 2.5 com 276 mil km agora aí tem alguns inconvenientes que vão chegar para ele e mais a revisão básica ali de troca de óleo e fios não é isso? já que já que é o cliente número 3 vamos começar esse vídeo com aquele gás muito bem senhoras e senhores olha aí Hilux 9 olha ali o apresentador mig ali ó Hilux 2.5 está com 276 mil certo? a caminhonete está com 276 mil nesse exato momento em dezembro de 2021 ela tá vamos lá deixa eu mostrar para vocês 6 do 12 de 2021 266 266 hoje não estou com a chave aqui não vou mostrar de novo a quilometragem está com 276 guerreiros 276 mil hoje aí vamos fazer o seguinte vamos vamos fazer a revisão vamos colocar esse curvão aqui do para-shop para ele prender aqui certo daquilo a checagem geral e vamos vamos dar uma olhada no no tudo fazer uma revisão de 276 mil km beleza nota 10 né o pessoal do Tom Paulo está cantando lá dentro o pessoal está soprando essa parte quando sopra que é complicado é o que faz mais barulho é quando está soprando peça para secar e eu estou aqui fora mas acho que dá para ver o barulho né a gente continua lá no serviço daqui a pouco muito pegueiros essa Hilux cabine simples aí está saindo agora certo acabou de fazer revisão dela só de óleo e filtros e vamos colocar do cliente número 3 aqui eu falei para ele tem uma caminhonete aqui e tem outros agendamentos mas traz aqui vamos encaixar vamos colocar ela ali e já vamos mexer e falta e Paulo continua cantando aqui beleza guerreiros é isso aí vídeo muito bem guerreiros começou a revisão olha o milionário ali ó lanterna na mão olhando os itens olhando por baixo aqui por cima olha lá e esse é o milionário vai voltar o óleo beleza mais a suspensão melhor tá dando aquela olhada que lá daqui a pouco vai passar vai ficar com a espátula vai folga mas a caminhonete tá inteirona eu vou falar para ele fazer o alinhamento balanceamento tô vendo que um desgaste em termos de pneus aqui ó desse lado principalmente ó e aí 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 vamos fazer um rodízio vamos fazer um rodízio alinhamento balanceamento nela é isso que vamos fazer e claro óleo e filtro né e a junta da tampa de válvula vamos 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 fazer também a junta da tampa de válvulas o milionário falou pra mim aqui é despartilha gente você falou e vamos tirar fora aqui a gente avaliar essa despartilha vamos tirar fora aí vamos ver certinho a gente avaliar isso aí beleza e claro né guerreiros aquele aquele depois a gente dá o reaperto faz o faz olha lá chamou o menino chinês chamou o menino chinês para fazer o ajudar a detectar onde tá a folga aqui ó a dupla menino chinês e milionário é um trio né menino chinês milionário mulher maravilha tá mais sujo bem tá mais sujo guerreiros o que você acabou de presenciar aqui é o protocolo ag de troca de filtro de combustível aquilo ali no fundo é mancha tá não é sujeira não sai certo a gente troca assim aqui não só tira e coloca no lugar a gente tira lava passa o ar deixa secando aqui vai ficar secando e depois põe um filtro novo de volta enquanto ele tá secando aqui ó quando ele fica secando o milionário vai fazendo o restante do serviço ó colocando trocando o filtro de combustível por exemplo ali com a nossa garra do do homem de ferro ali ó lembra aquela caminete que os caras amassou tudo gente lá no posto de a água né não tinha ferramenta aí furou e o óleo e o filtro não saiu aí ligaram para a gente aqui faz o socorro aqui o filtro não sai aí corremos lá e olha como essa garra aí e rau tá aqui ó beleza Guilherme então filtro novo vai ser colocado certo e vamos fazer que vamos vai trocar junto de válvulas dele passei o orçamento agora já tá aí Guilherme a gente passou para ele a parte de a outra coisa né Guilherme o alojamento do filtro de ar tá aqui já removido foi lavado para estar lá novo no lugar beleza já passamos para ele o orçamento tá aqui ó ó vamos essa mangueira também gente olha essa mangueira aqui ó ou lavar essa mangueira também que ele tá vendo ó com o tempo vai juntando o óleo ali dentro e passou um orçamento para ele e aí ele vai falar o que que ele quer fazer show de bola eu ainda não mostrei aquela metade do painel dessa caminhonete eu fui mostrar uma tá desligada a outra tava o reflexo e não tá o S aqui daqui a pouco chega essa Guilherme fica tranquilo beleza então vamos lá revisão de 276 mil do cliente número 3 muito bem guerreiros olha aí o protocolo de balanceamento rodas lavadas balanceadas certo pneu junto feito rodízio e colocamos os dois traseiros na frente ó e o mesmo padrão tá certo mesmo padrão olha aí rodas lavadas colocou no lugar beleza e balanceou e vamos dar aquela conferir depois no alinhamento da caminhonete e esse olhar do milionário dando aquele confere o milionário ligou o modo de seu ligeirinho com bardal P12 e já trocou a gente um tanto de válvula lavou aqui fez a revisão aqui olha só vocês estão vendo aqui a tampa né a diferença aqui ó peças foram limpas lavadas e com o restante do motor tá vendo então é isso aí Guilherme autorizou a troca da tampa de válvula da junta da tampa de válvulas e está fazendo a revisão olha 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 que barulhinho chique E aí eu vou trocar o filtro de turbina gente o atrançamento já já vai trocar o filtro da turbina ali ó exatamente Guilherme só olha aqui o defeito da turbina ó e lá tá vendo vazando ali e vamos trocar já beleza e como vocês já viram no vídeo de triton eu mostrei o como se tira o valor da cambagem certo aqui tá fazendo o valor da convergência mandou laser laser que é projetado aqui da cabeça lá no painel bate lá lá naquele espelho tá vendo aquele espelho ali ó e o espelho vem daqui olha lá e ele dá uma marcação de medida aqui ó esse lado tá zero você coloca um do lado no zero qualquer lado você coloca no zero e você vem do outro lado certo e vê aqui ó nesse caso aqui ele mexer um pouquinho ó deu três e meio positivo Guilherme tá vendo fechado ó e vamos dar um conferir do outro lado e aqui qualquer lado você colocar no zero tá um pouquinho para dentro aqui então tá mais fechado um pouco você coloca um lado no zero o outro lado vai dar a medida e você regula pela barra de direção beleza você vai calcular por aqui ó pelo terminal aqui ó abertura de roda show de bola de cambagem de caixa tá ok beleza Guilherme então é isso aí ó nessa revisão aí vocês estão vendo ó graxa azul graxa azul não vivo sem graxa azul tá vendo graxa azul aí ó geral e repito protocolo águia de balançamento lavagem da roda olha aí lavou a roda para fazer o balançamento beleza e olha lá guerreiros tá vendo aquele tampãozinho lá que tá limpo então significa que foi regulado o freio foi regulado o freio revisão e revisão e revisão e revisão nossa troca de óleo obedece esse padrão de serviço aqui beleza trocou só a pastilha aqui William aí nesse caso aqui que trocou somente a pastilha de freio também beleza então foi feita a troca de pastilhas de freio na caminhonete show de bola guerreiros é isso aí Toyota Hilux 2.5 2008 é desse cliente nosso aqui há pelo menos 12 anos pelo menos 12 anos ele tem essa caminhonete aqui era do pai dele passou para o filho agora faz serviço conosco temos aqui a troca de válvula ó olha a melodia E aí E aí E aí E aí e também fica até melhor que ele filtrinho de tubina novo ali beleza beleza guerreiros eu quero mostrar a quilometragem dela vai estar quilometragem eu não mostrei aqui no painel até agora eu vou mostrar agora a lá 276 218 tá fazendo etiqueta nova dela beleza que eles então dessa maneira encerramos essa revisão que vocês viram aqui revisão de troca de óleo filtro nesse padrão lá vamos alojamento dos filtros lá vou a mangueira aqui ó aquela mangueira foi lavada a mangueira colocou lugar de volta olha aí olha que beleza show de bola é isso aí vou resumir em uma palavra nota 10 e assim nós encerramos mais um vídeo do BDA o seu canal de caminhonetes classe A não se inscreva não se esqueça se inscreva no canal da like no vídeo e compartilha suas redes sociais triple e você curta comente compartilhe né amigui então vamos encerrar então então vai fala você águia auto-mecânica 4x4 não vou ficar vamos vamos já você falando você que deu barra fica aí que é sim vamos encerrar você foi diferente hoje vai você que vai ser o encerrador do vídeo vai lá águia auto-mecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aqui vem e abraço deixa eu fazer uma explicação para vocês aqui terminou construindo o alinhamento ali certo muito bem eu comentei antes do vídeo que a casa direção tá com problema e tem uma folguinha nua na articulação guerreiros um alinhamento 100% tem que estar com a suspensão igualmente 100% qualquer folga qualquer desgaste qualquer iminência de ruptura de bucha tem que ser corrigida antes do alinhamento certo foi feito esse carro porque é cliente nosso de longa data eu fiz para ele aqui para o rodízio de pneu a gente fez uma um alinhamento entre aspas paliativo entendeu para corrigir você viu que estava comendo pneu por dentro folga na suspensão também faz comer pneu por tempo portanto antes que o Zé Frisinho já comece a mexer seus dedinhos para postejar na internet eu já digo para vocês que eu sei que alinhamento tem que ser feito a suspensão totalmente justa nesse caso aqui é paliativo o cliente já não é se fosse qualquer outro veículo de cliente desconhecido não faria alinhamento certo não faria também existe todo um contexto de camaradagem envolvido também portanto é assim que funciona beleza só de bola porque o correto é até trocar mesmo até mesmo trocar a casa direção com aquele vazamento que eu mostrei show é isso aí quase juninho te peguei pula e para tira o dedinho do teclado aí tira